Olá gente do Esporte, estamos de volta falando hoje de basquete com Luiz Felipe Azevedo. Bom, você encerrou a carreira profissional e planejou e executou você dono de um clube de basquete. Eu sei que não é fácil, né Felipe? Muita coisa aconteceu até que você pudesse realizar parte desse sonho. É muito complicado, o CETAF hoje, embora não mexa só com basquete, nós temos lá voleibol, ginástica rítmica, mexemos com futsal, estamos iniciando a parte de judô também, é muito difícil porque esbarra muito na cultura do nosso estado. Quando nós enxergamos o primeiro esporte do Brasil e do mundo, que é o futebol, e a gente não consegue enxergar ou perceber a estrutura necessária, isso reflete também nos esportes secundários. E isso também a gente sofre. Eu sempre falo que torço muito para a organização do futebol no nosso estado, porque tornaria tudo mais fácil ou menos complicado para as outras modalidades. Mas o fato é que hoje o CETAF é uma realidade e é uma realidade de sucesso. Nós temos sete anos só de existência, hoje o CETAF não só se resume em sua sede, nós temos três outros núcleos e hoje nós já contamos com aproximadamente 800 alunos já fazendo essas modalidades. Então o CETAF é um CETAF é um CETAF de sucesso, mas é um CETAF de muito esforço. Também, obviamente, a gente tem que agradecer as pessoas que confiaram e que depositaram a associação das suas marcas, dos seus produtos, os nossos patrocinadores ao projeto e acreditaram no projeto que a gente um dia apresentou. Nós temos aí quatro parceiros que estão conosco há quatro anos. Isso dentro do estado do Espírito Santo eu acho que é uma exceção. É uma parceria. É uma parceria, exatamente. Quando você se falava, quando eu iniciei aqui em falar de patrocínio, em projeto de desenvolvimento, a pessoa chegava para mim, não, eu te dou um jogo de camisa, não, eu te dou uma bola. Eu falava para ele, não, isso eu posso comprar até com o meu dinheiro particular. Não estou desdenhando você, mas a gente precisa entender que patrocínio é muito mais do que isso. Patrocínio é a viabilização de um projeto. E hoje a gente vê que a viabilização do projeto do CETAF é de sucesso. Nós colocamos este ano uma média de 2 mil torcedores no ginásio do Tartarugão em Vila Velha. Quando que a gente ia imaginar iniciando, tendo uma média de 2 mil torcedores assistindo o basquete? E não há outro esporte com ingresso pago ou com doação de alimento ou não que tenha essa média de público? É, a gente não tem visto isso, né, e o projeto hoje, eu estava conversando com uma pessoa ainda hoje, falando exatamente isso, quando que uma equipe do Espírito Santo de Vila Velha podia fechar uma temporada dizendo, olha, nós ganhamos o campeão paulista de novo, que foi São José, ganhamos dentro da meca do basquetebol nacional, que é franca, ganhamos de duas vezes de Araraquara. Aliás, você, quando estava em São Paulo, jamais imaginou isso, né? Jamais eu, para vencer, com toda a carreira vencedora que tive como atleta, para ir lá dentro de franca, eu contava nos dedos. Imagina eu sendo um dono de um projeto, o executor de um projeto, até então técnico de um projeto, que hoje não mais sou, o Márcio está à frente do projeto, da parte técnica do projeto, mas jamais imaginava que isso ia acontecer e eu pudesse oferecer à nossa cidade, ao nosso estado isso. Para a gente encerrar essa participação, o papo está muito bom, né? Porque os papos com o Luiz Felipe são sempre muito bons, enriquecedores, tenho certeza. Essas leis de esporte, de incentivo ao esporte, atendem a vocês que são proprietários de clubes, que estão envolvidos no esporte? Existem algumas fundamentações, nós temos inclusive uma lei dentro do estado, que foi recentemente assinada aí, a gente tem visto que os atletas estão bastante confiantes nisso tudo. O esporte tem que se preparar para ela também, né? Eu gostaria de, assim, que nós nos preparássemos exatamente para isso. Eu acho que o grande pulo do gato é a gestão, entendeu? Eu acho que nós temos que mudar, o esporte do Espírito Santo precisa mudar a sua gestão. Dá para fazer de uma forma apaixonada, mas não pode deixar de ser profissional. Então, a gestão é o fundamento, eu acho que é o alicerce do sucesso de todo o projeto. Eu acho que a lei é importante, mas existe patrocínio sem lei também. O fato é que nós precisamos nos tornar projetos de credibilidade e a iniciativa privada precisa enxergar em nós, que apresentamos os projetos, executores capazes. Ok. A gente conclui, então, o Gente do Esporte desta terça-feira com o Luiz Felipe. Paulo Sérgio costumeiramente está comigo aqui, faz parte do programa, é um dos fundadores do programa, mas por problemas pessoais, particulares, ele não pôde participar. Semana que vem, tenho certeza, o Paulo está de volta para a gente conversar também. Obrigado, Felipe, pela participação. É sempre um prazer recebê-lo. E conversar com você sobre os projetos e os fatos do esporte. Afinal de contas, você é da galeria dos atletas de grande alto nível do Espírito Santo e tenho certeza que serve de exemplo e de espelho para as futuras gerações. Eu que agradeço, o Hélio. Um grande abraço também ao Paulo. E parabenizo por mais essa importante ferramenta em prol do esporte. Ok. Estamos concluindo aqui o Gente do Esporte, pelo GTV e pelo Gazeta Online. Voltamos na semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.